O nosso Major Frazão, ele vai disponibilizar no quartel o treinamento para, por exemplo, você tem que fazer um funcionário lá. Então, vocês dois ou ela vai vir fazer o treinamento. Para que, quando o acontecimento de algum fato dessa virtude, o senhor saiba proceder, ela saiba proceder. Então, vai ser marcada uma próxima reunião com o prefeito, prontamente com o nosso Major Frazão, para poder dinamizar esse treinamento. Para que vocês possam ter, lá no próprio estabelecimento, a pessoa que possa resolver essa situação de crise no momento de segurança. E, também, não deixando de ressaltar a questão dos nossos movimentos civis, que nós temos aqui na cidade, a representatividade deles. Aqui, em Condor, acontecem também os grandes eventos, onde o brigadista, ele já não tem uma, não é que ele não possa atuar, mas ele não tem uma cama já de experiência ou de conhecimento a mais que os nossos movimentos civis. Porque eles são uma carga do horário de trabalho maior que a do treinamento, esse brigadinho, aonde a cidade vai promover o presidente, o carnaval, o São João, enfim. O governo civil, ele é prioridade nessas situações, e como em outras. Mas, nessa aqui, também, a gente revendo a lei do município, o prefeito vai dar uma checada com o seu corpo técnico, com o palcante, a esse ajuste. Para que fique bom, tanto para os nossos companheiros ali, com o pelo civis, como para essa questão dos bares, restaurantes e essas caixas de eventos, aonde vão ter os seus funcionários treinados para dar esse suporte. Então, ninguém vai ficar desamparado, vai ficar todo mundo equalizado. E hoje, aqui, nesta noite, a gente, com a graça do Pai, eu sei que eu ia ter evangélico, tem católico, mas o Pai é um só. Onde a pessoa...